Bom dia, bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? A receitinha de hoje eu vou ensinar a fazer um salgado que ele é tão gostoso, gente. Vai batata, vai arroz, o recheio é queijo e presunto que todo mundo, pelo menos a maioria, ama. Tenho certeza absoluta que você não vai conseguir comer um só não, viu? Agora pra perguntinha de te conhecendo melhor, qual salgado que você não resiste, você ama? No caso, coxinha, risole, bolinho de queijo, bolinho de carne. Gente, existe vários tipos de salgado, então comenta aí embaixo, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar! Pra começar, gente, essa receita, o que vocês vão precisar? De duas batatas cozidas e amassadas. Eu cozinhei ela, gente, na água com um pouquinho de sal, depois amassei ela assim, ó. Vamos precisar também de arroz cozido, no caso aqui eu tenho duas xícaras de chá. Às vezes, gente, tem arroz na sua casa, sabe que sobrou e você não sabe o que fazer. Já faz esse bolinho, gente, sensacional. 50 gramas de queijo parmesão ralado. Um ovo. Cheiro verde a gosto. Tempero baiano. Tempero, gente, é o que vocês já costumam usar aí na casa de vocês, tá bom? Pimenta do reino. Vou acrescentar também um pouquinho de orégano. E o sal. Antes que eu me esqueça, também vou acrescentar meia colher de sopa, tá? De fermento em pó. Vou começar misturando assim, só que vocês vão ter que colocar a mão na massa pra modelar aqui os nossos bolinhos. Agora, gente, pra empanar, quando a gente modelar, uma xícara de chá de farinha de rosca, tá? Com 50 gramas de queijo parmesão ralado. Vou misturar os dois. Prontinho. Então, gente, vamos pegar um pouco da massa com a nossa colher. Dá uma amassadinha de leve. Abre no meio. E vamos colocar mussarela bem aqui no meinho, ó, dessa forma. E presunto, ó. Feito isso, dá uma amassadinha. Vamos pegar mais um pouco da massa. E colocar aqui no meio, ó. E agora você vai fechar. Sempre delicado, tá, gente? Porque, ó, tá vendo que é uma massa um pouquinho mais mole. Fez isso. Em seguida, já passa na farinha de rosca com parmesão. Já deixei o óleo lá, gente, na frigideira, ele aquecendo, tá bom? Pra depois a gente fritar. Vou fazer a mesma coisa com todos os nossos bolinhos. E os nossos bolinhos, gente, já estão modelados. Agora, com cuidado, com óleo quente, vamos fritando assim, aos poucos, tá bom? Eu gosto de fazer assim, gente, porque eu sou muito medrosa pra mexer com essas coisas, vocês não têm noção. Então eu pego assim, ó, e passo pra cá. Então agora você vai deixar ele ficar bem douradinho de um lado, pra depois virar e dourar do outro lado. E recebendo. E receitinha pronta, meus amores, vocês não têm noção como esses bolinhos ficaram sensacional. Faço na casa de vocês, não esqueçam de tirar aquela foto bonita com você aparecendo. Marca a gente nas redes sociais com a hashtag Tatá Pereira, tá bom? Então, mega beijo, amo vocês e até a próxima. E eu vou ficando, gente, com essa gostosura, porque olha isso aqui, gente, ó. Muito bom. Muito bom. Muito bom.